Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Eu tô suado. Bom, então hoje galera, vamos fazer um motovlog aí com a CBzinha. Primeiro motovlog com ela. Então vamos partir fazer aquele videozão da hora. Espero que fique bom o ângulo da câmera, hein galera? Ela tá meio baixa, mas eu vou tentar arrumar pra vocês. E também espero que fique bom o áudio, porque tá sem microfone galera. O microfone dela é muito caro, mano. Daí não está ligado que nós é pobre louco. Então bora pro videozão. Foi de boa aqui galera, pra trocar uma ideia. Então se você não é inscrito, se inscreve aqui na barriga vermelha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E também não esqueça de ativar o sininho de notificação galera, pra você receber os próximos vídeos que eu postar. Clicão da Tornado! Cara dos graus. Então tá aí ó galera, CBzinha da Juiz 12. Primeiro motovlog com ela. Desculpa aí galera, se eu não falar muita coisa no vídeo, é porque eu não, tipo, eu não sou acostumado a fazer motovlog, tá ligado? Então não tenho muita ideia pra esse tipo de conteúdo. Mas é isso aí galera, vamos fazer aquele vídeo em cima. Quero mandar um salvão aí pro parceiro Bu, mano aí que sempre acompanha os vídeos do canal, é nóis Bu, tamo junto. Salvão aí pro Marcelo também, o irmão do Bu, é nóis. Salvão pro Leito, isso aí o irmão do Gabriel, moleque louco da escola. E um salvão pro Gabriel também aí, pro meu parceiro, é nóis Bu. Espero que não tenha, não, não esteja chegando muito barulho de vento galera. A GoPro, a minha que eu uso é a Hero 5. E ela tem um bagunho, que eu não sei o nome, pra não pegar muito vento, mas ainda, ainda ela pega. E o CBzão já tá acabando gasolina galera. O bagunho é o bagunho, pô. E nós é pobre louco, não tem dinheiro pra botar gás. Brincadeira da parte, tá ligado? Vocês conhecem a casa que galera, não sei se vocês vão conhecer, acho que não. Essa casa que é do meu parceiro Daniel, motocilmarrador. Então se inscrevam aí no canal dele, tá galera? Se inscrevam aí no canal do parceiro também, que tá aqui na descrição. Mano me ajuda pra caramba, no caso do Daniel. Mano aí tá parado até com os vídeos galera. Ele deu um tempo aí no canal, cara. Deu até uns problemas aí com ele, então ele deu um segurado nos vídeos, mas logo a gente tava um pouco. Junção. Curva. Menino. Imagina. Mais que máquina. Visão na hora pessoal galera. Lugar bem. Lá. Veja quantos minutinhos IgorTalk. Deixa eu ver quanto minutos eu vim. Deixa eu parar pra ver. Tá. 3 minutos ó. É até 4 minutinhos. Bom então galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Não vou deixar esse vídeo muito longo Porque é o primeiro Motovlog Então se você gostou Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui abaixo Se inscreva no canal E ativa o sino para não perder os próximos vídeos Eu espero que vocês tenham gostado Que é o primeiro Motovlog com a CB Então desculpe se ficou meio baixo Se ficou meio ruim o áudio Mas eu prometo que eu vou tentar melhorar isso galera Então é isso aí, tamo junto Valeu e nóis, abraço e fui! Tchau!